Osmar Nascimento foi o nome escolhido pelo PDT para disputar uma das vagas ao Senado. Osmar custou engenharia e seguiu carreira militar. Ele se tornou coronel da PM e ocupou o cargo de secretário de saneamento básico de Ananindeua por cinco anos. O lançamento do candidato pelo Partido Democrático Trabalhista ao Senado foi durante a convenção no SESI de Ananindeua no dia 25 de julho. Como candidato, ele falou das suas propostas para a área da segurança. É sempre um momento de festa, a convenção é sempre um momento de festa. Marca o início da largada oficial de uma grande caminhada. Eu tenho e me leva, já pelos 53 anos, lembrar de uma convenção que foi feita em 94, quando consagrou ali o Almir Gabriel, candidato a governador do Estado. Eu tive a oportunidade de conviver muito de perto com o Almir e isso me faz lembrar essa caminhada. Por mais que nós não tenhamos o dinheiro que as pessoas têm aí, talvez uma falsa vantagem nas pesquisas, mas nós temos uma história de vida, temos uma paixão, temos uma indignação de defender esse povo do Pará. Fazer um Senado mais próximo das pessoas, mais próximo da cidade, da melhor condição de vida para todo o Paraíso. Para esse da região metropolitana, da Calha Norte, do Araguaia, do Xingu, pessoal do Ribeirinho, pessoal lá do Marajó, que seja olhado com carinho. Esse Estado é rico, não pode ter uma população tão pobre como existe hoje. Isso é fruto de um pacto federativo injusto, covarde do governo federal e a gente tem força, disposição e conhecimento para fazer enfrentamento a essas questões. E o senhor está concorrendo também a uma vaga no Senado, né? Sim, a gente está pré-candidato ao Senado, apoiado pelo Ciro Gomes, como, sem dúvida, o candidato à presidência mais preparado do Brasil. E a nossa pré-candidatura, a nossa candidatura agora, a partir de agora, está colocada como a renovação do Senado do Pará. Trazer um novo momento, trazer um Senado para as pessoas, que defenda os interesses do Estado, mas, acima de tudo, defenda o interesse das pessoas, das pessoas dos paraenses, de cada um dos paraenses. E, se preciso for, vamos usar o sangue que acabou e a coragem cabana para enfrentar todas essas mazelas do governo federal.